Então, o que tá rolando é que as coisas estão meio tensas aqui em casa. Bom dia! Eu acabei terminando com o Max. E a minha família não tá aceitando muito bem. Bom dia, avó. A senhora me dá um copo d'água? Mas o problema é que o Max vem hoje aqui em casa pra conversar comigo. E eu aceitei. Ah, eu não sei. Talvez a gente ainda dê certo. Talvez eu tenha me precipitado em ter terminado com ele. Eu só quero tentar. Sem pressão de ninguém. A verdade é que o nosso filho nunca foi muito bom em lidar com relacionamentos. Ele não é exatamente romântico, entende? Eu achava que os gays eram mais afetuosos. Isso é um estereótipo. Desculpa. Oi. Oi. Eu posso entrar? Claro, mas... É importante você saber que as coisas aqui em casa podem ficar meio estranhas. Como assim? A minha família quer muito que a gente volte. Então tá rolando uma pressão, sabe? Fred... Vamos conversar com calma? Tá. Senta. Desculpa pelas velas. Como é que você tá? Tudo bem? É, tudo bem na medida do possível. Mas eu tenho pensado no que a gente conversou. Eu também. Eu tenho pensado muito no que a gente conversou. Eu acho que talvez... Isso é pra mim, Fred? Uh! Dá licença, meus amores. Oi, Amanda. Tudo bom com você? Tudo ótimo, querido. Muito bom te ver aqui, viu? Você fez muita falta. Mãe, o que a senhora quer? Ah, eu trouxe uma bebidinha para vocês. Eu entendo bastante de bebida. Aprendeu tudo comigo. No nosso primeiro encontro, você me serviu um drink de corote. Eu... Eu sinto a sua falta, de verdade. Eu também sinto a sua. E eu acho... E aí, pessoal? Tava pensando em jogar uma verdade e um desafio. Bora? Não, Rony. A gente tá conversando. É particular. Por favor. Ah, tá bom. E a brincadeira do gelo? Sai, Rony! Saco. Funcionou comigo e com a Matilda. Brincadeira do gelo na balada. Três anos de namoro e dois de noivada. Olha, eu sei que as coisas ficaram estranhas depois que você falou do... Relacionamento aberto. Fred, eu não falei pra te machucar, de verdade. Mas eu queria tentar. E se eu não conseguir? E se eu tivesse ciúmes? E se eu não souber lidar? É um formato novo. Eu não sei exata... Pai, é uma conversa particular. Ah, me desculpa, meu filho. É que eu comprei isso aqui na internet, mas não ficou bom no meu quarto. O senhor tem que ver isso agora? É rapidinho. Pronto. Tá bom. Eu aceito o que você quiser. Aceito o poliamor, aceito o falcineamento aberto. Mas vamos embora daqui. Bora. Vamos. Agora. Eu vou indo pro carro. Tá. A gente tá indo jantar. E quando eu voltar, eu não quero ver uma vela ceza dentro dessa casa. Entenderam? E agora? O que que eu vou fazer com isso aqui? O que que eu estou fazendo com isso aqui? Legenda Adriana Zanotto